Olá, o AgroRecord está começando. Veja o que nós preparamos no programa de hoje. Você vai saber o que é segurança na produção e manejo dos alimentos. Uma forma de garantir a qualidade dos produtos que chegam à mesa do consumidor. O alto custo na produção de ovos leva uma granja de hidrolândia a antecipar a venda das galinhas para o abate. A colheita de soja avança pelo estado. Na região da Estrada de Ferro, a produtividade é uma das melhores dos últimos anos. E ainda, um projeto que incentiva a produção de alimentos orgânicos para alunos de escolas públicas, com a distribuição de kits para captação de água da chuva. Tudo isso e muito mais a partir de agora, o AgroRecord. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. Eu queria saber o seguinte, você já ouviu falar em segurança alimentar? Esse é um termo que está relacionado às normas para a produção e manejo de alimentos para garantir que eles cheguem limpos e saudáveis à mesa do consumidor. Feirantes, comerciantes e produtores rurais precisam ser capacitados para cumprir essas normas que devem ser obedecidas desde o início da cadeia produtiva. Leonardo Gonçalves mostra tudo pra gente. Essa é a rotina na fazenda. Duas vezes por dia, sempre ao amanhecer. E no fim da tarde, lá vêm elas. 22 vacas da raça Jersey estão em lactação. Juntas produzem 500 litros de leite diariamente. E tem todo um protocolo a ser seguido para ter um alimento de qualidade. Você sabia que a segurança alimentar é praticada aqui no campo? Nós estamos em uma fazenda no município de Abadiânia. E vamos mostrar agora como é o processo de ordenha. O ambiente é bem limpo. Os funcionários seguem as normas de higienização antes de colocar a dedeira. Faz a limpeza dos tetos das vacas. Antes disso é feito o teste da caneca para ver se essa vaca apareceu com alguma infecção da grândula mamária instantânea, que você pode ter tirado o leite dela ontem, não tinha nada hoje, amanheceu com algum, aconteceu alguma coisa com essa vaca e deu alguma doença. Aí você faz primeiro o teste da caneca, para você pegar se teve alguma condição de mastite nesse animal. Não teve mastite, não teve a condição do teste da caneca, não mostrou nada, a gente parte para o pré-dipem. O pré-dipem é a primeira limpeza dos tetos das vacas. Feito o pré-dipem, faz a secagem, a limpeza dos tetos, inicia-se a ordenha, finalizando a ordenha é feita a segunda higiene do teto, que é o pós-dipem. Essa higiene é muito importante, porque ela vai, além de proteger o teto, vai fazer com que não ocorra a entrada de bactérias e contaminantes dentro do teto do animal. O leite é extraído, passa pelos tubos até a bomba de transferência e daqui vai direto para o tanque de resfriamento, onde o leite fica armazenado sempre na temperatura de, no máximo, 3,5 graus. Está vendo? Ninguém tem contato com o leite, não. E o leite passa por constantes análises. O CBT, ele é relativo à higiene da ordenha. Então, como está sendo feita a higienização de todo o seu conjunto, desde a limpeza das vacas até o leite acondicionado no tanque. O CCS, ele já é sobre a saúde das vacas, principalmente ligado a mastite, né? Que percentual de mastite ou de inflamação da grã da mamária contém nesse rebanho? E existem diversos cursos de segurança alimentar que são gratuitos. Depois de contrair a Covid-19, a Sheila e o filho dela desenvolveram intolerância a glúten e lactose. Procurando hábitos mais saudáveis na alimentação, ela se inscreveu no curso de higiene e segurança na produção de alimentos. Aprender mais sobre isso, para poder ajudar ele mais, porque a gente sofre como mãe, não ter no mercado de trabalho a falta desses alimentos, né? Então, assim, eu quis aprender sobre o curso. Um desses cursos foi realizado no feirão do bairro Jundiaí, em Anápolis, e foi oferecido de graça pela Prefeitura, em parceria com o Sindicato Rural e Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Foi uma oportunidade para feirantes, produtores rurais e comerciantes da região. É um curso que entra no calendário da Secretaria Municipal, dentro dos cursos que são afetados por toda a estrutura da Prefeitura Municipal. Hoje, em parceria com o Sistema S, totalmente voltado para a área de alimentação e temos tendo uma boa aceitação e, sobretudo, resultados positivos na formação dessas pessoas. Dentro desse treinamento, pessoal, a gente vê o quê? A gente vê também um pouco do mercado da gastronomia, né? Porque durante a pandemia a gente percebeu o quê? A gente percebeu que muitas pessoas sobreviveram justamente com o comércio de comida, né? Porque teve o boom do delivery, né? Da pessoa receber em casa e isso é uma tendência que veio para ficar. O treinamento é realmente para capacitar as pessoas e elas continuarem sobrevivendo nessa área. É o caso desta comerciante que trabalha com o delivery de jantinha. É uma responsabilidade muito grande, né? Trabalhar nesse ramo. Então, assim, eu vim procurar mais, vim a fundo sobre a higiene, o manuseio dos produtos e tudo mais. Desde o produtor inicial até chegar em mim para chegar no consumidor final. É cada vez maior o número de pessoas preocupadas com a segurança alimentar. Em 2021, cerca de 2 mil pessoas se inscreveram nos cursos gratuitos em Anápolis. Uma forma de conseguir capacitação sem pagar nada. Para realizar os treinamentos do Senar, basta procurar o sindicato rural do seu município. Os cursos do Senar são ofertados de forma gratuita. O participante não paga nada para fazer o curso. Fornecemos toda a alimentação, o material, os recursos didáticos, o treinamento. Então, assim, totalmente gratuito para a pessoa poder se capacitar. E os cursos abrem uma oportunidade de uma geração de renda, de emprego, oportunidade de uma renda extra para a família. Então, os cursos têm essa missão de realmente transformar a vida das pessoas. E, olha, além da segurança na hora de comprar os alimentos, outra grande preocupação do consumidor é o custo, que não para de subir. Segundo uma pesquisa do IBGE, os itens do prato feito do brasileiro ficaram mais caros no ano passado. O ovo teve alta de quase 14%, o frango de quase 30% e o tomate de 18%. E para esse ano, alguns desses alimentos devem continuar em alta, viu? Veja na reportagem de Tatiel Mendes. Um olho aqui, outro ali. É preciso pesquisar bastante na hora de fazer as compras. É que, com tanto aumento, está cada vez mais difícil encher o carrinho. Eu vou trazendo o preço de um mercado para o outro, eu vou ver qual que está mais barato e vou comprar. Eu sempre tento pegar as promoções, mas também troco na mesa. Algumas coisas que estão caras, eu vou para as mais baratas. Você tem que procurar as promoções. Então, a gente tem que procurar economizar o máximo possível, pesquisando o preço. E, muitas vezes, a gente tem que cortar algumas coisas para poder o salário dar o mês inteiro. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou alto nos preços dos alimentos que compõem um prato feito. Comida do dia a dia de todo brasileiro. E uma forma de tentar economizar é trocando alguns alimentos por outros. Substituir, por exemplo, o arroz por um macarrão, a carne por ovo. Geralmente, as pessoas fazem assim. E lá em casa também é a mesma coisa. Por exemplo, a carne, o arroz, sempre eu troco pelo macarrão, pelos outros tipos de pratos que dá para a gente ir levando. Um dos fatores que influenciaram no preço dos alimentos são os problemas climáticos de 2021. E com tanto aumento, nem o café, que ele diz onde todo brasileiro, saiu ileso. O café, por exemplo, que eu sou fã de café. Eu estou até diminuindo, porque você pensa, um pacote de café por 20, 20 e pouquinho, ninguém aguenta. Nós tivemos no ano de 2021, em relação ao ano de 2022, uma desaceleração na inflação de alimentos. Isso porque, para o feijão e o arroz, foram registrados quedas no valor ao consumidor desses produtos no ano de 2021. O que não tinha acontecido em 2020. Em 2020, esses dois produtos estiveram forte e alta. Contudo, a inflação da economia brasileira, de uma forma geral, no ano de 2021, ela vai trazer esse carregamento dessa alta nos preços para os alimentos no ano de 2022. Especialmente os produtos que compõem o prato feito, como, por exemplo, frangos, ovos, tomates, que tiveram fortes aumentos de preço em 2021 e devem permanecer altos também em 2022. Os valores que mais dispararam foi do café, em 50,2%, do açúcar, em 47,8% e do frango, em 29,8%. Outros produtos, como a carne bovina, os ovos e o tomate, também tiveram uma alta do preço. Pelo contrário, o arroz e o feijão não tiveram tanto aumento. Mas, será que em 2022 a expectativa para os preços deve ser boa? Aumento no preço dos produtos, como o açúcar e o café, que já tiveram um aumento em 2021 e em 2022 permanecerão com preços mais elevados. Subir mais não dá, né, gente? E, ó, se está complicado para o consumidor, para quem produz, a situação também não está fácil não, viu? Apesar da grande demanda por ovos, os produtores reclamam que os lucros caíram por conta do alto custo da alimentação das aves. Uma granja de Hidrolândia decidiu antecipar a venda das galinhas poedeiras para abate. Veja na reportagem da Ariane Cândido. Já é a segunda remessa de frangas que estão sendo descartadas para o abate. Estas estão sendo levadas para um frigorífico de São Paulo. São 90 mil galinhas. Em menos de um mês, esse outro galpão também foi esvaziado, totalizando menos 180 mil frangas nesta granja de Hidrolândia. Com menos dois galpões, a granja perde cerca de 15% da capacidade de produção de ovos. Nós estamos tirando o que a gente acha que o que vai ficar é viável. Mas caso não haja uma reação de equilíbrio do custo de produção e o preço do ovo, a tendência é que você falou, vai tirando até fechar a granja. As frangas deste galpão têm em média 80 semanas de idade. Se fosse num passado não muito distante, elas continuariam na granja por pelo menos mais três meses. Isso porque ainda estão em boa capacidade de produção de ovos. em torno de 87% em relação a uma ave mais jovem. 90 mil aves consomem 10 toneladas de ração por dia. E pela quantidade de ovos que botam, não está compensando os custos. A ração ficou muito cara. Praticamente hoje nós damos dólar para a galinha e ela produz real. Aí isso ficou inviável, como vocês estão vendo aí, nós estamos descartando as aves. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, O consumo de ovos subiu bastante. Com o preço da carne nas alturas, estima-se que cada brasileiro vai consumir em 2022 em média de 262 ovos por ano. Algo nunca visto na história, porque representa cerca de 20 ovos desse aqui por mês para cada adulto. Mas o que os produtores dizem é que se o preço da ração não estabilizar, o consumo vai na contramão da produção. E produzindo menos, inevitavelmente o preço vai subir. Os dois principais componentes da ração para aves são o milho e a soja. Dois produtos que o Brasil é pioneiro em produção, mas que com o aumento das exportações e com o dólar em alta, o valor nos últimos dois anos mais do que dobrou. Em 2020, a tonelada do farelo de soja era vendida a R$ 1.250,00. Hoje está em torno de R$ 2.600,00. Já o preço da saca de milho, que custava em média R$ 40,00, hoje chega a R$ 95,00. Além de produtor, Altino é vice-presidente da Associação Goiana de Avicultores. Ele trabalha há 45 anos nesse mercado de aves e confessa, não esperava viver um momento assim. Ver dois galpões vazios, mesmo tudo funcionando, em plena capacidade de produção, é realmente muito triste. O tanto que eu suei para fazer esse barracão é muito caro, é muito triste. Ter esses barracões vazionais aí, dói demais. Isso que ele falou da galinha, comer em dólar e produzir em real, é muito interessante, né? A conta não fecha e aí a balança fica realmente desequilibrada. Ó, chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. Além da assistência técnica e gerencial na área da fruticultura, o Senar Goiás chega com uma nova área de atendimento para os produtores rurais. Por meio da cadeia da agroindústria artesanal, pretende ampliar oportunidades de renda através da produção de poupas. Olha que interessante. A Márcia é agrônoma e resolveu cultivar maracujás. 500 pés foram plantados em dezembro de 2020. Hoje, ela colhe a segunda e farta produção com o acompanhamento da assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Eu fui buscar essa experiência com o Senar. Mas o empreendedorismo da Márcia vai bem além do cultivo. Ela quer montar uma fábrica de poupas. Já tem uma pequena produção artesanal, mas vai ampliar e regularizar tudo com a nova área de atendimento da ATG do Senar Goiás, na cadeia da agroindústria, voltada para a produção de poupas de frutas. Aí a técnica veio, já está fazendo o mapeamento aqui da propriedade, para a gente poder fazer o processamento de poupa de forma adequada. Eu quero vender mais do que eu estou vendendo. Não quero vender só para o consumidor final, porque hoje nós vendemos só diretamente para o consumidor final. Quero poder acessar o município, São Miguel do Passa 4, vender para os mercados, Bequim Bela Vista também, esse tipo de coisa. Está dentro da lei. Criar uma marca, o nome, tudo certinho. Uma arquiteta já está cuidando da nova estrutura. E quem auxilia a Márcia no processo de adequação é a técnica de campo do Senar Goiás, Raquel. Vai proporcionar a ela todo o acompanhamento técnico de produção, desde as boas práticas de como fazer a manipulação desse produto, como fará o registro desse produto junto aos órgãos fiscais, para que ela possa vender. E assim também a gente vai fazer o acompanhamento da parte gerencial. Então, para que ela possa ter mais lucro, para que ela possa ter uma receita melhor de tudo que ela está produzindo. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento, os indicadores financeiros e os indicadores de qualidade. Quem é produtor de frutas e deseja fabricar poupas com assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, basta procurar um sindicato rural. O acompanhamento é de graça e ainda tem vagas no primeiro grupo do ano, para a região metropolitana de Goiânia. Então, esse grupo começa a rodar agora esse mês. Então, a gente já selecionou alguns produtores que já são assistidos dentro da fruticultura, mas que conseguem agregar valor aos seus produtos, porque fazem essa parte do processamento. Então, é mais uma ação para auxiliar os nossos produtores, tanto na parte de produção, lá no campo, no sistema produtivo, como a parte de processamento agora nas suas agroindústrias. Então, o técnico faz visitas de quatro horas ali na propriedade, ele olha a parte técnica, faz as adequações, olha a questão de boas práticas de produção dentro da agroindústria e, principalmente, a questão gerencial, que é o nosso foco, é o foco da assistência técnica do Senar. 60% das minhas vendas do ano passado foram de poupa. Desses 60%, foi 90% da minha renda. E os outros 40% que foram frutos e foram aqui dentro e tudo mais, 10% da renda. Então, assim, a vantagem de fazer o processado é muito maior. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. A seguir, agricultores aceleram as máquinas para colher a soja e plantar a safrinha tudo ao mesmo tempo. Na região da Estrada de Ferro, a produtividade é uma das maiores dos últimos anos. Não saia de novo que a gente já volta. Já estamos de volta com o AgroRecord. A colheita da soja começou em janeiro, mas o evento de abertura oficial foi realizado no último dia 3 em Catalão. Produtores rurais, profissionais do setor agrícola, autoridades e representantes de entidades ligadas ao setor agropecuário estiveram presentes na solenidade promovida pela APROSOJA e em parceria com o Sindicato Rural de Catalão. A programação incluiu painel técnico, palestras e bate-papo com especialistas sobre perspectivas de investimentos, mercado da soja, custos de produção, entre outros assuntos. Catalão, que este ano foi o município escolhido para sediar o evento, está entre os 10 maiores produtores de grãos do estado. Lá, a área cultivada de soja nesta safra foi de 113 mil hectares, um aumento de 3,2%, comparando com a safra passada. Nos últimos 20 anos, houve um crescimento de 135% na área de soja em Catalão. Nesta safra 2021-2022, a expectativa é de que o município colha mais de 415 mil toneladas. Que bacana a gente ver esse crescimento, né? E olha, a colheita da safra de soja avança em todo o estado. Enquanto a lavoura é colhida, a plantadeira já vem fazendo a semeadura do milho safrinha. Na região da Estrada de Ferro, tem produtor comemorando. Lá, tudo colaborou para o aumento da produtividade, não é mesmo? Leonardo Gonçalves, conta pra gente. No campo, o trabalho não para. As colheitadeiras estão a todo vapor nesta lavoura de soja, no município de Silvânia, na região da Estrada de Ferro. O agrônomo e produtor rural Carlos Maier plantou na safra 2021-2022, 1.700 hectares de soja. Só em Silvânia foram 400 hectares e o restante foi cultivado em Jaraguá. A área total plantada não aumentou, mas o produtor está comemorando os resultados alcançados agora, na colheita. Afinal, tudo colaborou para ter uma boa produtividade. A colheita aqui na região da Estrada de Ferro começou no dia 27 de janeiro e deve terminar no fim deste mês, no máximo. O Carlos Maier é o dono desta área aqui. Como que está a produtividade nesta safra 2021-2022? Olha, Leonardo, nós realmente fomos muito beneficiados este ano. Nós conseguimos plantar dentro do mês de outubro, no início, que é uma coisa que não é usual aqui para nós, na nossa região. Ano passado, por exemplo, nós começamos dia 23. Este ano, especificamente, aqui na nossa fazenda, começamos no dia 13. Nós temos amigos aí, produtores, que começaram dia 10. Isso permitiu a gente começar a colher dentro do mês de janeiro e já, simultaneamente, plantar a safrinha do milho, que é muito favorável para a gente buscar altas produtividades no milho, plantio em janeiro. Ano passado, por exemplo, nós começamos depois do dia 15 de fevereiro. Então, a gente estima que Goiás, como um todo, dentro de fevereiro, vai ter praticamente sua colheita encerrada. Então, é muito favorável isso. As lavouras foram muito bem estabelecidas desde o início. Conseguimos fazer os manejos, quer dizer, controle de pragas, doenças, dentro da hora certa. Isso nos propiciou uma lavoura bem formada, bem estabelecida. Onde nós queríamos ter 15 plantas, temos as 15 plantas por metro. Onde queríamos ter 18 plantas por metro de soja, temos. Então, isso favoreceu, com bastante umidade, até em alguns lugares a chuva até começou a atrapalhar. Mas, depois, do dia 15 de janeiro, o sol foi uma benção, finalizando para o enchimento de grãos. O que está fazendo com que a gente tenha um grão pesado. Isso, realmente, na hora da balança, a gente sente a diferença. E os números mostram que Goiás continua se destacando na produção deste grão. Segundo a Conab, a área plantada em todo o estado foi de 3.985.000 hectares. Aumento de 7,9% em relação à safra passada. Isso representa cerca de 250 mil hectares a mais. Consequentemente, a produtividade também aumentou. A média é de quase 3.600 quilos de soja por hectare. Isso equivale a 63 sacas. Aumento de 3%. Somando tudo, a produção esperada na safra 2021-2022 é de mais de 14.350.000 toneladas. Um aumento de 4,5%, se comparado com a última safra no estado. Tem algum percalço ainda no meio do caminho para o produtor nessa safra? A gente vê um percalço extra-campo. Para a gente ter uma lavoura uniforme, para a gente poder colher e obter esse máximo rendimento, a gente faz o uso de produtos chamados herbicidas dessecantes. Esses produtos, é o mais usado, foi banido ano passado, que era o Gramoxone. Então, a gente passou a ter apenas duas moléculas. Uma bem efetiva, mas infelizmente, as indústrias produtoras não honraram seus pedidos para conosco, os produtores. E assim, muitos produtores que já não tinham comprado lá atrás, estão tendo problemas. Estão tendo que deixar a soja chegar naturalmente. O que demanda um atraso na colheita, consequentemente, atraso no plantio da safrinha de milho. O produtor aqui da região da Estrada de Ferro tem o que comemorar com a safra 2021-2022. Eles estão conseguindo colher mais, agregar mais valor na mesma área plantada na safra 2019-2020? A gente anda muito nesse estado, tem contato diário com produtores de diversas regiões. Em 33 anos, eu considero essa a melhor safra de todos os tempos, considerando produção e preço. E claro que fomos conferir como está o grão no geral, lá de cima do caminhão. A qualidade desse grão ficou tão boa que toda essa soja vai ser selecionada e os grãos vão se tornar semente. A umidade está ideal, entre 13% e 14%. Veja só, é a riqueza do campo, o ouro do cerrado. A tendência é de aumento de área plantada, já que a região norte do estado poderá expandir de agora em diante o cultivo da soja. Nós temos hoje, vamos dizer, uma área de expansão de agricultura que é o Vale do Araguaia. Mousa Arlândia, Nova Crixá, São Miguel do Araguaia. Muitos produtores já estão migrando para lá, porque aqui nós já estamos no limite. As áreas que existem hoje são reservas ambientais, as reservas legais que a gente tem que obedecer e respeitar, logicamente, a natureza. E por isso o crescimento tem sido deslocado para o norte de Goiás e até mesmo para o estado de Tocantins. A colheita da soja nem terminou e já vem o trator com a plantadeira, semeando a safrinha. Aqui em Goiás se cultiva muito na segunda safra milho e sorgo principalmente. O Carlos planejou plantar 630 hectares de milho e 600 de sorgo. O agricultor espera uma boa safrinha, já que o período chuvoso ainda não terminou. E isso é essencial para a planta se desenvolver e carregar as espigas. Aquela área que a gente está vendo lá ao fundo é soja. A gente vê que está meio amarelo, meio verde. É que ela está em processo de dessecagem. Deve começar a colher e tem no máximo uns 15 dias. Mais para frente um pouquinho a gente está vendo uma área onde a soja foi colhida e lá já foi cultivado o milho safrinha. Ô Carlos, como está a expectativa aí para a safrinha desse ano? A melhor possível, né? A gente está plantando cedo e não só nós aqui na Estrada de Ferro. O sudoeste do estado, o Mato Grosso. O Mato Grosso está com a colheita muito avançada. Então a expectativa de produção de milho é muito grande. Porque a safrinha, a gente tem que lembrar que a demanda maior de água no milho é quando ele vai estar formando espiga. Isso quer dizer daqui a 80 dias, 70 dias. Então a gente precisa ter umidade lá. Então quanto mais cedo a gente planta, a gente sai daquele período já que a seca se estabelece no cerrado. Então a gente vê um grande potencial na safrinha, tanto de milho como de sorvo, em 2022. E olha, o uso da biotecnologia na produção de soja é um dos fatores que tem trazido bons resultados para as lavouras. Em novas áreas de plantio, um tipo de tratamento biológico com o uso de bactérias pode até dobrar a produtividade. O Gabriel Bozzi conversou com um especialista no assunto e explica tudo pra gente. A biotecnologia chegou nas lavouras de soja e também neste talhão. Aqui, o Claudeir implantou um tratamento biológico nas sementes. Na prática, é colocar uma espécie de bactéria que se torna amiga das plantações. Essas bactérias, os bradyrisóbiums, elas são consideradas amigas da soja. Elas ajudam a planta a captar todo o nitrogênio que ela precisa do ar atmosférico. Uma alternativa rentável para muitos produtores, em especial em um ano em que os fertilizantes ficaram cada vez mais caros. A soja, diferente da cultura do milho, ela demanda bastante nitrogênio, mas a gente não coloca esse nitrogênio no solo. A gente não compra, o produtor não compra esse fertilizante nitrogenado para aplicar na soja. Ao invés disso, ele utiliza o tratamento de sementes com essa bactéria, bradyrisóbium. Então, isso sai mais vantajoso. Sem dúvida alguma. Uma dica importante quando se usa esta biotecnologia é se atentar aos aspectos do clima, que podem sim interferir no trabalho das bactérias dentro das lavouras. É muito importante que o produtor faça um monitoramento quando ele aplica esse bradyrisóbium, seja na semente ou no suco de plantio. Porque se o solo for arenoso e for uma área nova, esse solo tende a ficar exposto e ele vai superaquecer. No que esse solo aquece, essas bactérias que são organismos vivos, elas tendem a morrer. Por isso é importante o produtor sempre estar monitorando no início da emergência das suas plantas para ver se está nodulando bem. Se não estiver nodulando bem, ele precisa entrar com uma reinoculação, uma nova aplicação dessa bactéria através do pulverizador de barras. Olha só, pessoal, nesse talhão que a gente está aqui agora, a soja já foi plantada há mais ou menos uns 70 dias usando essa biotecnologia. Aqui na raiz da soja a gente consegue ver, está vendo esses nódulos, essas bolinhas? É isso que a gente chama de anodulação aí, né? É anodulação da soja usando essa biotecnologia. Biotecnologia que traz ganhos necessários e importantes aí, né? Numa terra nova, recém colocada aí no local. Se eu fizer a utilização dessa biotecnologia, qual que vai ser o meu ganho aí de sacas por hectare? A expectativa é de uma média, normalmente uma média de produtividade entre 50, 60, 70 em áreas novas, até 70 sacas por hectare, utilizando essa biotecnologia da forma correta. E caso a gente não faça uso dessa tecnologia em uma área nova, isso cai pela metade praticamente, né? Cai muito mais, porque o nitrogênio é o nutriente mais demandado em quantidade pela planta de soja. E como a gente não coloca fertilizante nitrogenado na soja, a gente faz o tratamento com bradrisóbium, ela precisa absorver esse nitrogênio do ar atmosférico ou do solo. E ela não vai encontrar no solo e nem vai ter essas bactérias, esses nódulos fixadores que vão ajudar a planta a captar todo esse nitrogênio que ela precisa para produzir. Então, ao invés de produzir 60 sacas por hectare, ela vai acabar produzindo 10, 15, 20 no máximo. Os produtores estão sabendo administrar a quantidade correta dessa bactéria nas plantações ou estão com um pouco de dó de utilizar o serviço? Nós ainda temos muitos produtores, um tanto quanto resistentes, sobre a necessidade, sobre as grandes vantagens de se utilizar o bradrisóbium. Muitos produtores ainda pensam que no seu solo, em áreas mais consolidadas, já tem bactérias suficientes e acabam não utilizando. Isso não é uma forma racional de se conduzir uma lavoura, porque é muito barato em relação ao ganho de produtividade que os bradrisóbiums proporcionam para a lavoura. Tecnologia que chama a atenção, em especial pelos custos mais baixos. Vale muito a pena. O tratamento da soja com bradrisóbium, ele tem um custo de entre 20% e 25% de uma saca de soja. Ou seja, é muito barato fazer a utilização dessas bactérias na soja, muito barato mesmo, se comparado com o ganho de produtividade que ela pode proporcionar. Bom, e agora vamos aos cursos do Senar Goiás, começando por uma opção de educação à distância. Agricultura de precisão em diferentes culturas. A carga horária desse curso é de 17 horas. As matrículas podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro. As informações no site é ad.senargo.org.br É ad.senargo.com.br Para você não errar aí, tá? Entre os cursos presenciais, tem o de aplicação de defensivos agrícolas, tratorizado no município de Campo Alegre de Goiás, do dia 14 ao dia 16 de fevereiro. Informações no Sindicato Rural de Campo Alegre. Para você que é da região do entorno de Brasília, olha aí, tem o curso de artesanato em tecido em Formosa, entre os dias 14 e 17 desse mês. Então, de 14 a 17, a entidade responsável por esse curso é a Associação Brasileira de Produtores de Grãos. Mais informações desse e outros cursos no site sistemafaeg.com.br barra senar. A seguir, a agricultora de 88 anos é referência na produção de cafés especiais e ainda um projeto que incentiva a produção de alimentos orgânicos para alunos de escolas públicas com a distribuição de kits para captação de água da chuva. Olha que bacana! Eu volto já já, não sai daí não. Estamos de volta com o AgroRecord mostrando como está o mercado. A gente começa pela cotação do milho. Vamos ver aqui como é que está? A saca de 60 quilos tem R$ 84,00 em Caçu e R$ 80,00 em Catalão. A variação da semana em Goiás é positiva de 1,57%. Cotação da soja, a saca de 60 quilos é negociada a R$ 167,00 em São João da Aliança. E em Campo Alegre de Goiás, a saca está sendo vendida a R$ 173,00. A variação da semana positiva de 5,02%. E agora a rouba do boi está em R$ 307,00 em Santa Fé de Goiás. E em Goiânia é negociada a R$ 312,50. A variação da semana é negativa de 0,02%. A variação negativa é mais pouquinha coisa, né? Está bem pequenininha essa diferença. Vem aqui agora porque chegou a hora de tirar a sua dúvida no nosso quadro AgroResponde. A Fran Albuquerque, de Plana Altina, do Distrito Federal, gostaria de saber sobre algumas espécies de árvores desconhecidas que são no quintal da casa dela. Fran, a gente vai avaliar tudo para você. Ela quer saber também se os frutos são comestíveis. Vamos ver então. Ela mandou as imagens para a gente. Esses frutos são um pouco parecidos com goiabinhas verdes, mas as folhas são bem diferentes. Está vendo? Ela foi mostrando os detalhes. Os frutos parecem aquela goiabinha bem pequenininha, mas a folha não está muito parecida não. De novo ela mostrando ali para a gente. E aí ela mandou uma outra espécie que tem no quintal também. Essa árvore aí que dá umas frutinhas amarelinhas. A Fran quer saber? Que fruta é essa aí? Se é de comer também, né? Eu fiquei curiosa também, viu Fran? Eu te confesso que eu nunca vi dessa aí não. E aí Fran, é o seguinte, a gente entrou em contato e quem vai responder a sua dúvida é o doutor em botânica e especialista em frutos nativos, Marcelo Kuma. Ele gravou em áudio a descrição de cada uma das espécies. A gente vai acompanhar vendo as imagens. Roda aí. Essa planta com frutos verdes, que parece uma goiabinha, é uma espécie de araçá, que pertence ao gênero Piscidium, que é o mesmo gênero da goiaba. E a espécie, está me parecendo ser a espécie Piscidium catleanum. É uma espécie de araçá que pode ficar amarelado ou avermelhado, dependendo da variedade ou da subespécie. E ele é comestível e muito saboroso. Já esse outro fruto amarelo, esse fruto amarelo e piloso, é a espécie Pouteria guianensis. É uma planta da família sapotácea, uma planta que dá leite. Quando você destaca uma folha ou corta esse fruto, ele possui leite. Esse fruto é conhecido popularmente como corriola, cabo de machado, grão de galo, abil. E ele também é comestível e muito saboroso. Eu confesso que eu não conheço nenhum desses últimos que ele falou. E nem arrisco dizer o nome desse último aí. Só lembrei do araçá. O mais importante, Fran, é que eles são saborosos. Está aí sua resposta, então. Você pode comer, segundo o doutor Marcelo, e o sabor é muito bom. Então, Fran, você foi privilegiada. Aí no quintal de casa surgiu, você já tem um fruto gostoso aí. Obrigada, Fran, pela sua participação. E obrigada também ao doutor Marcelo por tirar a nossa dúvida. E você que está nos acompanhando também pode mandar a sua dúvida para a gente, para o nosso quadro Agro Responde. Participe conosco. Olha, os prejuízos da seca no sul do país estão entre os destaques do nosso Giro de Notícias. Vamos ver. A produção de arroz deste ano deve ter uma redução de 2%, segundo previsão da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. E no norte do estado, onde o cultivo é mais forte, os agricultores reclamam da alta nos preços dos insumos e do baixo custo da saca de arroz. E a seca segue castigando o sul do país. As temperaturas, desde o começo do ano, ultrapassam facilmente os 40 graus no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a população enfrenta a falta de abastecimento de água. Em todo o estado, 22 mil famílias chegaram a ficar sem acesso à água potável. A seca e o calor acabaram com plantações inteiras. As perdas chegam a 90% nas lavouras de milho e 80% nas de soja. Falta pasto para o gado e o calor aumenta ainda mais a quebra na produção de leite, por conta do desconforto causado aos animais. A maior seca dos últimos 17 anos também provoca morte de aves e incêndios em vegetação. O custo operacional efetivo da pecuária de corte avançou 22% nas propriedades de cria e 17,88% para recria e engorda, conforme pesquisa do Centro de Estudos Aplicados, o CPEA, em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA. Para este ano, o setor deve continuar desafiador, sobretudo pelo dólar elevado e o clima desfavorável no Rio Grande do Sul. A exportação brasileira de mamão aumentou 15% em 2021. Segundo a equipe do Hortifruti do CPEA, com base nos dados computados pela Secretaria de Comércio Exterior, foram enviadas 50 mil toneladas, um aumento de 15% comparado com o ano anterior. Já a arrecadação subiu 19%, com um total de 50 milhões de dólares. O momento é atribuído à boa demanda europeia e à valorização do dólar frente ao real, que volta ao interesse dos produtores para o mercado externo. Olha, uma estimativa divulgada recentemente pela Conab aponta para uma produção em mais de 55 milhões de sacas de café na safra deste ano de 2022. Os produtores de café deverão então colher a terceira maior safra do grão neste ano. De acordo com o primeiro levantamento da safra do produto em 2022, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a produção esperada é de 55,7 milhões de sacas de 60 quilos. A estimativa, caso confirmada, representa um aumento de 16,8% em comparação a 2021. Já em relação à área destinada à cafeicultura no Brasil, são 2,23 milhões de hectares, representando um acréscimo de 1,7% sobre o ciclo anterior. Para se ter uma ideia, apenas em 2021, o Brasil exportou cerca de 42,4 milhões de sacas de 60 quilos de café, o que representa um recuo de 3,3% em relação ao volume exportado no ano passado, mais um aumento na receita de 15,3%, chegando a 6,4 bilhões de dólares. E olha, por falar em café, a gente vê essa imagem, a gente quase chega a sentir o cheiro, né? Você vai conhecer agora uma agricultora que, aos 88 anos, é referência na produção de cafés especiais. A história da dona Maria Isolina também nos traz uma lição de vida. Acompanhe aqui. Meu nome é Maria Isolina, né? Souza, né? A dona Maria Isolina foi criada praticamente a vida toda na comunidade dos Martins, em Varginha. Eu gosto daqui muito, aqui na roça é bom, né? A gente anda, né? Faz as coisas, trabalha, né? Agora lá na cidade não tem serviço, né? Mulher guerreira e com poucos medos. A cobra tem medo. Porque esses dias nós matamos na porta de casa lá, na menina. Vamos com as cadé. É, com as cadé. Só de cobra que eu tenho medo, mas... Não tem medo, não tem medo, não. Não tem medo e vai à luta. Posso trabalhar o dia inteiro porque eu não canso. Mas como que a senhora cansa? Qual é o segredo? Não cansa, não. De jeito nenhum. Nos últimos anos, muito se ouviu falar em empoderamento feminino. A cada dia, a mulher sai para conquistar o seu espaço e a sua representatividade na sociedade. Mas aqui, no sítio Mato da Onça, é uma mulher quem toma frente desde muito antes. A dona Maria Isolina, de 88 anos, é quem passa todo o ensinamento adquirido ao longo da vida, de geração para geração. É, o que ela passou para a gente, a gente está passando para os filhos, né? E já está passando para os netos também. É uma gratidão, né? Você nascer sem saber e poder passar tudo que sabe para a gente, né? Passar aí uma... não só como trabalhar, mas uma lição de vida. E para conseguir ensinar os filhos e netos, o caminho da dona Maria Isolina foi longo. A começar pela rotina dela, que não é fácil. É, eu acordo com sete, três e meia, quatro horas, né? Não acordo, depois não dou mais, não. Eu busco lenha, busco água, capim, né? Capim e feijão. E a dona Isolina não para por aí. Todos os dias, ela faz questão de ver as lavouras de café. Todo dia está acompanhando, todo dia está na roça. E essa disposição vem de muito antes. Ia para a roça, papai e irmã andavam a noite para a roça, nós eram duas que iam para a roça, né? E as outras, a outra ficava em casa, né? E a mamãe e a mãe não ia não. Ia buscar as vacas cedinhas, muducadas, né? Levantar cedinhas, sair para o campo, né? E a roça ensinou muito para ela. Há mais de 60 anos que ela trabalha com café e conseguiu, nesses últimos anos, uma marca expressiva de classificação em um concurso. O café da dona Marisolina atingiu mais de 90 pontos. Tudo sob os cuidados e orientação dela. Nós põe grão por grão, né? É qualidade boa, tem o tempo de secar certinho no terreiro. É tudo ali uma preparação mesmo, para poder chegar no final e ficar tudo certinho. Para não ter erro. É especial de qualidade. E as gerações que estão vindo também já aprendem com a matriarca da família. Nossa, para nós é uma coisa muito gratificante, né? Ela nessa idade da fazenda, tudo que está, dá um puxãozinho de orelha na gente, né? Então, para nós, essa é uma alegria nossa dela estar aí, poder junto com nós aí. E o resultado do trabalho em família não tem como ser outro. É isso uma felicidade muito grande. Uma felicidade enorme. Ela está trabalhando junto com nós. A gente fica muito feliz, né? Ver, né? Toda a família, né? Unida, né? Dona Maria Jolina, que orgulho, hein? Que coisa mais linda de ver isso. Aquela imagem da família toda ali, ó. Seguindo os passos, literalmente, né? Dessa matriarca. Que lindo de ver. Parabéns e que Deus abençoe essa família. E olha só que projeto interessante. Mais 48 escolas públicas do Distrito Federal vão receber kits de aproveitamento de água da chuva para o uso em suas hortas. Algumas escolas que já contam com esse projeto reaproveitam a água, inclusive para a limpeza do pátio e também das salas de aula. Olha o que interessante aqui na reportagem. A horta dessa escola em Itaguatinga continua verdinha mesmo durante as férias. É que o sistema de irrigação é caprichado. A água vem da chuva, mas não é assim diretamente do céu, não. Quando chove, ela cai nos 200 metros quadrados de telhado do colégio, é coletada pelas calhas e vai direto para esta caixa d'água com capacidade para 10 mil litros. A diretora diz que a quantidade é suficiente para irrigar não só a horta, mas também o pomar e os jardins da escola por cerca de três dias. Uma verdadeira economia. Sempre tivemos horta aqui nessa escola. Menorzinha, mais modesta, mas sempre tivemos. E aí nós conseguimos uma área limpa na escola, bem maior do que tínhamos antigamente. E aí conseguimos uma emenda parlamentar, fizemos uma horta bem maior, um jardim grande, um pomar bem grande, plantamos quase 3 mil quadrados de grama, né? E nesse sentido nós começamos a consumir muita água. E nossa conta de água ficou muito alta. Foi então que um projeto do GDF executado pela Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, veio de encontro à necessidade de continuar a cuidar do verde da escola. A Emater entrou em contato conosco e aí trouxe a ideia do kit para poder captar a água da chuva, uma ideia muito bacana, uma ideia que para a gente foi muito boa, porque diminuiu novamente o nosso consumo de água potável e supriu uma demanda muito grande nossa, que era a questão de, além de aguar a horta, aguar o jardim e o nosso pomar. O técnico da gerência de agricultura urbana da Emater DF explica que o kit para o aproveitamento de água da chuva nas hortas vem com a caixa d'água, calhas, filtro, bomba e mangueiras, material suficiente para 200 metros quadrados de plantação. Lá nas áreas urbanas a gente presta toda a assessoria técnica na parte verde, na parte de implantações, no caso específico da escola aqui, ela engloba mais coisas, não só a horta em si, como também a parte de pomar que eles têm aqui. Nós implantamos o projeto de captação de água de chuva e fornecemos os insumos, adubo, semente, toda a estrutura para funcionar essa captação de água de chuva. A previsão do GDF da Emater é fornecer os kits de aproveitamento de água da chuva para 60 escolas de Brasília. Isso já no primeiro semestre, um projeto que, além de proporcionar economia no orçamento dos colégios, também permite aos alunos o maior contato com a natureza. O nosso foco sempre é o pedagógico, nunca é o trabalho pelo trabalho. A gente tenta mostrar sempre a questão pedagógica e mostrar para o nosso aluno que o alimento que chega à nossa mesa em casa, ele passa por todo um trabalho no campo que a gente precisa da natureza e que a natureza precisa da gente. Então, a gente trabalha toda essa relação homem-natureza, que é contemplada pelo Currículo da Educação Básica. Então, nós trabalhamos toda essa relação homem-natureza, trabalhando também a responsabilidade do ser humano em ser responsável pelo meio ambiente. O kit de aproveitamento de água da chuva passou a ser adotado em 2020. Outras 40 escolas já têm hortas abastecidas com instalações desse tipo. O técnico da Imater diz que, além das escolas, a empresa também dá orientações para o público em geral. Vai além dessas escolas. É bem simples. Você, uma produção orgânica, ela não precisa de usar muita coisa química. Então, a gente já tem alguns projetos também, mas não isso, né? De horta suspensa, horta em vasos. Então, assim, você dentro de casa, dentro de um apartamento, você pode ter uma hortaliça, uma pimenta, um morango, algum produto que seria de área rural dentro da sua casa. É muito interessante, né? E no caso das escolas, além, né, claro, de estar gerando uma economia, os alunos estão aprendendo a questão da conscientização, né? Que a gente precisa para as próximas gerações, principalmente. Olha, o AgroRecord de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu domingo e uma ótima semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho